Vamos lá, começar aqui a conversa com o João Lima Neto, que João, hoje você, meu amigo, veio no capricho com um convidado mais do que especial, viu? O Zezé de Camargo tá aqui com a gente no Sistema Verdes Mares, já foi lá por cima pela redação, né, já deu entrevista pras outras emissoras, e agora veio falar aqui com a Rádio Verdes Mares, a Verdinha, que ele já veio aqui várias vezes lá na década de 80, 90. Zezé, obrigado pelo tempo, viu? Imagina, pra mim é um privilégio estar aqui, já fazia um tempinho que a gente não vinha por aqui, e quando se fala em rádio aqui no Ceará, vamos dizer assim, em Fortaleza principalmente, não tem como não falar no Sistema Verdes Mares, né, que engloba não só a rádio, a Verdinha, como é chamada aqui a nossa rádio, como o sistema de televisão, TV diário, enfim, eu tinha, eu tava brincando falando agora com o João, que eu tinha TV, tinha a TV diário, tinha não, tenho a TV diário na minha fazenda lá em Goiás, através da Parabólica. Então, com certeza. E é sempre um privilégio vir aqui e estar aqui com vocês, eu sou da Verdinha do tempo do Will Nogueira ainda, então você imagina, você imagina se faz tempo. Olha só, e agora você tá vindo nessa nova fase aqui da Verdinha, com certeza, quando você esteve aqui anteriormente, a Verdinha ainda estava no AM, e agora você pega a Verdinha nessa fase da FM, abrangendo aí toda a cidade de Fortaleza, com a qualidade de som muito melhor, e dizer da alegria de recebê-lo aqui, uma honra realmente, essa vai pro currículo, viu? Essa é a entrevista aqui. Que coisa boa. E ele tá vindo por um motivo muito especial, né? Sim, sim. Apresentar aqui em Fortaleza, hoje à noite aqui na cidade, na capital cianense, pra quem tá no carro aí nos ouvindo, dá tempo ainda de comprar ingresso, hein? Dá tempo de comprar, ele vai tá apresentando o Rústico, né? Essa produção nova. Zezé, fala um pouquinho pra gente que projeto aí você tá trazendo pra Fortaleza, é a primeira vez que você tá vindo com ele pra cá, né? Músicas com novas roupagens, né? Tem aí um apanhado de nostalgia, né? Fala pra gente desse projeto. Você sabe que hoje a gente tem os dados e os números da vida da gente na palma da mão, que é através das redes sociais, né? A gente sabe como é que foi o show tal, em que lugar que você agradou mais, tudo. E os meus números de seguidores, primeiro lugar São Paulo, segundo Rio de Janeiro, terceiro Goiânia e quarto Fortaleza. É onde eu tenho o quarto maior público do Brasil, é aqui em Fortaleza. Fortaleza e Ceará. Eu tive agora recentemente, durante as festas juninas, eu tive no interior aqui do Ceará. Era pra eu fazer um show aqui, que fizeram aqui o governo fez na Praia de Arcema. Isso, o município Fortaleza, a prefeitura. Eu não fiz, muita gente pensa que eu não fiz porque eu não quis, não, porque eu já tinha fechado esse contrato, desse show de hoje, antes... Dessa agenda que apareceu posteriormente. Que apareceu pra mim depois. Aí o show tava fechado e eu falei, eu não posso fazer isso, eu tenho que respeitar o contratante que me contratou primeiro. E tinha uma cobrança muito grande através das minhas redes sociais, das pessoas que me seguem. Quando que vai trazer o Rusco pra Fortaleza? Quando que vem o Rusco pra Fortaleza? O Rusco é um projeto que eu lancei durante a pandemia, que eu estava na Fazenda, lá em Goiás. E lancei duas músicas, brincando, voz e violão. Nasceu assim mesmo, sem pretensão nenhuma. E as duas músicas cresceram muito no YouTube. Eu tinha um canal de YouTube que eu não sabia que eu tinha. Verdade mesmo. Por que que eu não sabia? Eu nunca postei nada. A menina que cuida do meu digital falou, ó, vou abrir um canal de YouTube pra você. Isso há cinco, seis anos atrás, ou até mais. E abriu. Só que como eu fui sempre muito desligado com essa coisa de internet, sou meio analfabeto com relação a isso. Até hoje, quando eu quero fazer uma postagem diferente, alguma coisa, eu tenho que pedir auxílio à minha equipe. E aí eu peguei, falei pra ela, lança essas duas músicas minhas. Abre um canal de YouTube. Ela falou, você já tem. Tem cinco anos que você tem um canal de YouTube, só que você nunca postou nada. E tem cinco mil seguidores. Olha a coincidência. Cinco anos, cinco mil seguidores. Falei, então posta lá. Ela postou. Deu um resultado surpreendente pra mim. Falei, ué, essa brincadeira não é de se jogar fora, não. Aí lancei mais duas ou três músicas. Foram crescendo os números. Quando eu vi, eu já tava lá com umas vinte músicas e com mais de trezentos milhões de visualizações. Aí eu fiquei assustado com aquele resultado. Falei, eu acho que dá pra levar isso a sério. Como eu tinha um tempo ocioso na Fazenda, por incrível que pareça, eu tava com um projeto já sendo quase pronto da dupla. Que era uma websérie que eu tava fazendo, que foi uma ideia minha, que eu propus pra gravadora e pro meu empresário. Que era, eu escolhi cinco artistas que gostam da gente. E eles iam escolher, no nosso repertório, a música que Zezé... O nome da websérie ia ser a música de Zezé de Camargo e Luciano cantou, que Zezé de Camargo e Luciano cantou, e que eu gostaria de ter sido o cantor dela. Tipo, eu gostaria de ter gravado. Aí eu escolhi a Ivete, escolhi o Luan, o Alexandre Pires, o Tiaguinho e a Marília Mendonça. Aí gravei com a Ivete, com o Tiaguinho e com a Marília Mendonça. Ficou faltando o Luan e o Alexandre Pires. Aí foi quando eu soube que o meu irmão tava fazendo um projeto sozinho, gospel. Eu falei, ah, dá pra eu fazer um... Agora eu tenho uma agenda aí pra eu fazer um sozinho também. Um sozinho também. Tá bom explicar, muita gente me pergunta isso, né? Vocês, apesar de estar cada um com o seu projeto, já estão fazendo uma agenda... Não, nós temos agenda, Zezé de Camargo e Luciano. Isso, é uma dúvida que muita gente me pergunta. É, tanto nós fizemos recentemente show aqui em Fortaleza. Aí foi quando me veio a ideia de fazer o Rústico. A princípio era um DVD. Depois virou uma minissérie que eu acabei fazendo também na Fazenda pra Netflix durante a pandemia. E aí pintou as músicas que eu comecei a gravar, voz e violão. A coisa foi crescendo. Eu gravei um DVD em São Paulo e já vou gravar o segundo agora, em novembro. E uma outra coisa que eu queria te falar, João, e avisar você também. Em novembro, 16, 19 de novembro, eu estou em Alto Mar. Cruzeiro. Zezé de Camargo, Rústico e convidados. Olha aí. Tenho como convidado o Vitor e o Léo, o Bruno de Marrone, o Zeneta Cristiano, Vanessa Camargo e Paula Fernandes. Então vai ser três noites maravilhosas lá cantando com o Zezé de Camargo. Bora, sabe? Vamos, vamos, vamos sim. Minhas férias, inclusive, filhão. Já vamos lançar uma promoção. Já estou agendando aí, ó. Já vamos lançar uma promoção aqui na Verdinha. Olha aí. Vamos lançar. Vou pedir depois da minha equipe entrar em contato com vocês. Pronto. Com o João aí, com quem dirige a rádio, para alinhar uma promoção de levar aí umas, sei lá, umas quatro, cinco ouvintes, ou ouvintes, né? Aqui da rádio. Pode levar o locutor também. Pode levar o locutor também, representando. Para curtir o nosso cruzeiro. Zezé, nesse trabalho rústico, essas composições que você traz nesse trabalho, são composições só dessa época da pandemia ou você tem também músicas anteriores? Não, tem... Bom, no DVD eu fiz uma releitura de alguns sucessos da minha carreira, durante a carreira toda. Mas as inéditas são todas da época agora da pandemia. Letras suas. Não, algumas sim. Nem todas. Nem todas. Nem todas. A que está fazendo sucesso está tocando muito no rádio. Não sei se aqui está tocando... Ou tocou muito, que hoje a música dura três meses, né? Dois meses, três meses. Que é o Frente Fria, que é a que eu relancei mais recente. A gente começa a trabalhar agora, dia 2 de agosto, dia 3 de agosto, a gente começa a trabalhar uma música, pode anotar aí, chama Eu Duvido, vai chegar para vocês aqui, que eu gravei o clipe essa semana lá na Fazenda. Zezé, como é que você enxerga essa misturada hoje de gênero musical, né? Apesar de você estar ali com o sertanejo, em eventos, trazendo nomes, como você falou, o Zaneto Cristiano, que é o sertanejo universitário, que já mistura também um pouquinho de alguma coisa. Como é que você vê aqui o Ceará, terra hoje do forró e do piseiro, por exemplo, né? Isso. Como é que você enxerga esses gêneros musicais aí se entrelaçando? É algo normal, é algo natural? Se você pegar a discografia, quem conhece a discografia nossa desde o início, vai ver lá que eu sempre me denominei como um vanguardista musical, vamos dizer assim. Sempre gostei de andar na contramão. Por exemplo, na época ninguém cantava com artistas de outro gênero, eu cantava já. Cantei com Caetano, com Chico Guar, com Maria Bethânia. Bethânia gravou música minha, cantei com Willi Nelson, cantei com vários outros artistas, Ruli Iglesias, de outros gêneros. E músicas minhas, inclusive, de minha autoria. Eu sempre gostei de brincar com isso, né? Gravei, eu por exemplo, tem música que eu gravei, vou levar você, que é tipo um sambão. E eu gravei na época, gravei em Salvador, com os percussionistas de Salvador, com o arranjador. Com toda a influência da música baiana, né? É uma mistura da música baiana. Então, eu sempre fiz essa mistura. Gravei forró também, né? Se eu morasse aqui, peixinho nega, todo dia eu vim a te ver. Verdade. E trazer um par de cheiro nega, pra derramar em você. Essa música eu conheci aqui em Fortaleza, quando eu estive aqui, os primeiros anos da minha vida. O que você tem de lembrança mais forte com a cidade? Fortaleza? Sim, o que é um momento, um show, o que é que você tem de lembrança mais forte? Toda a vida que você tem, você lembra? Quando eu estive a primeira vez em Fortaleza, eu vim cantar, eu não lembro, que era aniversário de rádio. Eu não lembro se era, de repente, eu acho que era da Verdes Mais, pra ter aquela força toda, que já era a rádio mais forte da época aqui, já. Eu vim fazer um show aqui, num ginásio chamado Paulo Sarazate. Isso, tá de bem ainda, tá lá. Era um show de rádio, aniversário de rádio, que tinha vários artistas. E quem era o sucesso no momento, na época, era o Luiz Caldas. Eu fiquei todo encantado de conhecer o Luiz Caldas pessoalmente, fiquei encabulado. E quando eu vi ele pessoalmente, ele tava descalço. Eu não sabia que ele cantava descalço. Ele tava estourado com aquela música... Negra do cabelo duro, que não gosta de pentear, quando passa... E é uma das lembranças que eu tenho aqui de Fortaleza. Quando eu andei na praia ali, de noite, que tinha o pessoal vendendo as redes ali, tinha uma casa noturna, que era bem famosa na época, um barzinho. Um pirata, deve ser bem um pirata. É, ali na praia de Irassema. Não, o pirata eu conheci bem e conheci o Mucuripe. Mas era uma outra casa, era outro nome. Mais pra frente um pouco, indo na beira-mar, mais pra frente. Talvez, como eu não conheço os endereços, quer dizer, eu conheço bem porque eu não conheço os endereços. Talvez seja pra frente um pouquinho. Mas eu lembro dessa época. Você falou aí do público de Fortaleza ser o maior número de seguidores, né? Nas suas redes sociais, você tem esses números. E como é que você, por exemplo, vê essa transição de público, né? Você tá na música com a carreira tão extensa, gerações e gerações acompanhando a sua música. Como é que pra você, artista, vê essa mudança de gerações? Você, por exemplo, que cantou as suas músicas que eram vinculadas nas rádios. E hoje, por exemplo, as músicas são utilizadas aí nas redes sociais, em vídeos de TikTok. Como é que você acompanha toda essa mudança aí do público também? Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que o público não mudou. Se você pegar um vídeo de Zezé de Camargo e Luciano, tem na internet, dos anos 90, você vai notar o público. É 80% feminino e quase que 100% de adolescentes. Todos, todos, adolescentes jovens. Então o pessoal fala, ah, os jovens agora estão curtindo sertanejo. Isso é uma balela, porque nos anos 90 eu fazia show em Fortaleza, é uma coisa que me chamava muita atenção. Era o único lugar, a única cidade do Brasil que a gente fazia quatro shows no final de semana em casas diferentes e todos esgotados os ingressos. Eu fazia no Clube do Vaqueiro, Casa de Engenho, era isso que tinha Casa de Engenho? Cada um abarrotado. E era engraçado que, por exemplo, se eu cantasse no Clube do Vaqueiro hoje, no outro dia na outra casa, o Clube do Vaqueiro ficava fechado naquele dia. Eles respeitavam o colega, vamos dizer assim. A atração do... É, exatamente. E a gente esgotava os dias todos. A gente cansou de fazer isso, mas muitas vezes. Pra você ter uma ideia, o Arraiá do Marina foram 14 anos seguidos. A gente, era a gente e um outro artista. Era sempre Zezé de Camargo do Sando e mais um outro artista. Hoje o show que você vai fazer aqui em Fortaleza tem um outro convidado. Tem. Batista Lima. Batista Lima. Você conhece o Batista Lima pessoalmente? Já teve esse contato? Ele passou muito tempo pro Limão com Mel, né? Isso. Eu conheço o irmão dele, tem um irmão. O Edson Lima. Ah, o Edson Lima, que os sertaneiros adoram. Que é um dos maiores fãs que eu tenho. Eu fiz shows esse dia pra trás lá em Teresina. Ele foi lá pra ver meu show. Esse show, o Rústico. E me convidou, me fez um convite. Nós gravamos, acabamos de gravar. Eu acabei de pôr voz na música lá em Goiânia. Do Edson? É. Vai sair. Olha só. É uma música linda que vai ser lançada no trabalho. Que bacana. Isso, exatamente. Ele voltou com a banda e vai lançar essa música. É uma parceria que eu fiz. É a única parceria que eu fiz no Nordeste até agora. Olha aí. Aliás, com ele e com o Fagner. Olha aí. E com o Fagner. Fagner, gravei lá atrás, retrovisou com ele. Hum, bacana. Bacana. Cara, respondendo a sua pergunta. Eu acho que o sertanejo hoje, se você falar, hoje é mais uma nomenclatura só. É um nome. Porque talvez, por estar na moda, tudo, é muito forte falar. Mas a gente, em 94, a gente fazia três semanas esgotado no Canecão, no Rio de Janeiro. Hoje você não tem um artista do momento, hoje, que faça dois dias. Do como vocês faziam. A gente fazia três semanas. São Paulo fazia um mês. Aqui a gente fazia um final de semana inteiro. Você não tem um artista que faz isso hoje. Quatro shows no final de semana, em Fortaleza. Pode fazer o Castelão, mais um show só. E é dois, três nomes no máximo. Então, ela já estava. Era menos número, menos gente. Por quê? Porque só tocava na rádio, ou nos grandes programas de televisão. E a gravadora contratava. Hoje não. Hoje tem todo um esquema por trás. Se você tem um investidor grande, ele bota uma grana na sua carreira. A sua carreira vai embora. Você lança nas redes sociais, nas plataformas digitais, e a música acontece. Naquela época, não. Você tinha que entrar na parada da rádio. Você tinha que chegar aqui, o divulgador mostrar, e o diretor musical da rádio mostrar. Era todo um processo. Era todo um processo. Quer dizer, você passava por uma peneirada. Ainda tem um divulgador seu que sempre está comigo, que é o Vé Vé. Vé Vé. Vé Vé aqui, muito querido. Muito querido. Inclusive, toda música que lança sua, ele manda material para a gente, porque ele ainda continua com esse trabalho aí, né? E me manda lá que a música está aqui. Então, eu sei quantas vezes tocou na Verdinha, quantas vezes tocou na outra rádio. Zé Zé, deixa eu lhe perguntar uma coisa para a gente. O homem chegou aqui duas horas da manhã, sabe? No Ceará. Minha nossa. O homem está cansado, mas veio para o Sistema Verdes Mares. E aí, vamos aproveitar, né? Mas eu queria falar um pouquinho da sua vida pessoal, que muita gente manda mensagem para a gente lá no diário, que é o seguinte, você vai ser pai aos 61 anos, né? Isso. Dá para falar, 61 anos? Deixa baixo aí, Zé Zé. E aí, assim, Zé Zé. É amigo, mas não é atento. Brincadeira. Diferente dos seus outros filhos, que você estava na estrada. Eu acho que agora você vai ter tempo mais para estar ali juntinho, né? Não sei, João. Você acha que não? Não, se eu te explicar por quê. Com essa história que eu inventei do Rústico, eu aumentei os meus trabalhos. Você tem uma ideia? O mês passado, eu fiz 18 shows com a dupla. Esse mês, eu faço 14 sozinho. Então, mês que vem, já é a dupla e o Rústico junto, que eu tirei, eu dei o junho para a dupla, falei, mas eu quero o julho só para o Rústico. E o mês que vem é metade da dupla, metade do Rústico. Então, eu acabei trabalhando. Mas ele ainda está no forninho, menino. É. Mas o trabalho aumentou, porque eu tenho que atender. Todo mundo pensa que trabalho de artista é entrar no avião e colocar no show e cantar e ir embora. Mas para você manter, principalmente, uma carreira durante esse tempo todo que a gente vem mantendo... De excelência acima de tudo. De excelência, é. Não é fácil. Você tem que matar um leão todos os dias. Eu passei a semana toda gravando na minha fazenda, clipes. Cada dia gravando dois clipes, para você ter uma ideia. Olha aí. Uma equipe de mais de 50 pessoas de produção, gente de São Paulo, gente de Goiânia gravando E tendo mais um, o pirão tem que aumentar. É. Não, a despesa aumentou. O feijão, né? O trabalho, a gente tem que aumentar, hein, Zezé? Pelo menos a herança... Os outros três, já que você fez mais um filho para dividir a herança, dá um jeito de voltar, de aumentar o patrimônio. A briga não vai ser tão grande. Mas você leva, Zezé? Você leva essa vida de fazendeiro? Quando dá tempo? Tem? Você olha a cabeça de boa e você chega nesse momento lá na fazenda? Não, na verdade, quando eu vou para a fazenda, o que eu menos faço é para a vida. Vou para relaxar. É meu canto favorito. Tem pessoas que cuidam disso para você. Eu sou do mato, assim. Eu tenho apartamento em Orlando, apartamento em Miami, tenho apartamento em Camboriú. Eu tenho apartamento em vários lugares do Brasil. Até fora do Brasil. Mas se você fala, Zezé, você quer ficar lá no seu apartamento na beira da praia? Não tem nada contra a praia, mas também não tem nada a favor. Aquele negócio de ficar ali deitado, no sol, com aquela areia entrando na bunda da gente. Aquela areia, você sai de lá. A maresia. A maresia vem e bate. Aí você sai de lá parecendo um... A minha que é milanesa, né? É, milanesa. Não, não é comigo. Aí, ir para a fazenda, eu gosto de ir para lá. Lá na fazenda tem todo o conforto. Mas eu fico muito mais na internet, na fazenda, do que propriamente ir na piscina, ou sei lá, andar na cavalo, tudo. Mesmo porque o calor lá é insuportável também. Bacana. Lá eu mandei por... Lá tem internet, que eu não consigo ficar sem, nem a minha mulher. Minha mulher vive disso, trabalha com isso, né? Ela vai ver com você hoje. Está por aqui. Está lá no... Marina. Está lá no Marina. Deve estar dormindo uma hora dessa, né? Convidar a galera para estar com a gente logo mais. Vai ser lindo. Vai ser um show. Estou trazendo... Fiz questão de trazer uma produção bem bacana aqui para surpreender o pessoal, porque a gente não tem mais motivo para surpreender ninguém, né? Porque com a idade, com o tanto de sucesso que a gente tem, com o tanto de música que a gente já cantou, mas hoje o espetáculo tem que ser diferente. As pessoas vão sentir o Zezé de Camargo bem diferente lá. João, obrigado, viu? Presente, meu amigo. Mesmo de quem vem por aí, depois do Zezé, né? Só Deus sabe quem virá. Obrigado, meu amigo. Bom trabalho para você. Obrigado, meu amigo. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti